Meus amores, voltamos pra mais um Antônia Responde. Hoje tô muito feliz porque tá muito... Gente, tá um sucesso esse Antônia Responde. É cada pergunta que Jesus amado. Mas eu tô aqui pra responder. Eu em si não teria criado o quadro. Mas antes de eu responder as perguntas bombásticas, que cada dia vocês estão num grau maior... Eu não tô entendendo vocês, gente. Vocês querem o quê? Curta! Olha aqui, ó. Eu tô pedindo, eu tô pedindo. É uma pedinte de inscritos no meu canal. Inscreva, curta, compartilha. O canal tem 120 anos. Já era pra ter tido esse um milhão há muito tempo. A primeira pergunta de hoje é o seguinte, gente, da Eduarda Campos. Já que você e o Jonathan se dão tão bem, mesmo depois de tudo, por que você não foi à festança de aniversário dele? Eduarda, eu até iria se ele tivesse ido na festa de aniversário de um ano do filho dele. Mas ele não foi. E aquilo me chateou muito. Eu acho que o filho dele merecia ter ele no aniversário de um ano. Primeiro aninho de vida. Como também me chateia muito o fato de não ter... De o Jonathan não ter passado o primeiro Réveillon. Comigo e com o nosso filho depois de casado. Ele foi fazer um show. E no aniversário do filho ele também não foi. Então, eu falei isso pra ele. Jonathan, eu iria no seu aniversário. Se você tivesse ido no aniversário do seu filho. Como você diz, Eduarda, apesar de tudo. Ele vem aqui em casa, sim. Ele vem ver o filho a hora que ele quer. Eu sempre vou repetir. O Jonathan é um excelente pai. Não tenho o que reclamar. E também tem mais um porém. Além de estar chovendo, tinham pessoas lá que não me apetece. Eu teria que amar muito o Jonathan pra chegar até lá, né? E aí, quando não existe esse amor todo, a gente não ultrapassa as barreiras, né? Elisa Thander. Nesse mundo de post pago, o que você não faria? Exemplo. Público de supositório. Ou você acha que tudo é válido? Dei louca assim, ó. Adoro! Eu faço post de supositório sim, amor. É só pagar. Se a marca for boa e se funcionar, o que eu não vendo é mentira. Ou se um dia eu fizer um post, pago, usando a minha imagem e garantindo pra você, ó, esse produto é bom. E depois, lá na frente, eu descobrir que ele não é bom ou que ele prejudicou alguém, eu vou vir aqui e vou me redimir e vou falar, vocês me perdoem. Eu vendi uma coisa que não é legal. Eu acreditei numa coisa que não é legal. Mas eu costumo experimentar todas as coisas que eu faço. Por exemplo, a Lúminos. Eu tô tomando Lúminos, né? O Lúminos Hacker pra crescimento de cabelo, de unha, não sei o que. Eu tô gostando. O dia que eu não gostar, eu vou ligar pra eles e vou falar, olha, eu não posso mais vender uma mentira. Mas não tá tendo public post aqui não, gente. Empresas! Por favor, venham aqui. Botar o dinheiro na lata. Demonte-se. Ai, gente, de novo? Mas a relação com o Jonas, tava ensaiando uma volta. Que volta, menina? Sou carangueja? Quem anda pra trás é carangueja? Raíssa Souza Xavier. Eita! É que esse na lata tá um sucesso, viu? Beijo, Antônia. É um elogio, não é uma pergunta. Um beijo, Raíssa. Tá escrita, mulher. Edna da Silva. Antônia, você foi ou vai pra Bangu ainda e quando? Eu vou pra Bangu com o hashtag sincericídio nos dias 20, 21 e 22 de outubro. Vamos abalar Bangu. Heraldo Júnior, por que você, como atriz, não lutou para ter um destaque maior na Globo? Mesmo sendo a mulher de Marcos Paulo na época, sei que você é uma mulher independente e não queria ser vista pelas pessoas como esposa do diretor. Mas acho que o seu talento iria lhe dar novas oportunidades e maior destaque. Heraldo 32 Júnior. Heraldo. Pergunta maravilhosa. Eu nunca respondi isso pra ninguém. Posso te falar por que, Heraldo? Eu sou burra! Você tá dizendo mulher burra? Vocês acham que eu sou inteligente? Não sou. Se eu fosse inteligente, eu teria me agarrado a essa oportunidade com unhas e dentes, como outras fizeram. Entendeu? E realmente você tem razão. Eu teria provado o meu talento. Não estaria lá cobrindo o buraco porque sou mulher de diretor, não. Nesse quesito, eu admito, eu pequei muito. Eu nunca quis nada que esse homem me ofereceu. Nunca. E hoje, essa briga toda que é passiva de discussão foi porque quando ele se descobriu com câncer, eu, por mim mesma, fui lá e abri mão de tudo que era dele. E ele, por trás, o que que ele fez? Me beneficiou. Sem me avisar. Só fui descobrir quando ele faleceu. Então, é isso que eu vou honrar. É isso que ele queria e é isso que vai acontecer. E em relação a Globo, eu tô perdendo dinheiro e eles tão perdendo um talento. Mas eles sabem disso, tá, Heraldo? Eles sabem disso. Alice Catarim, qual foi o pior erro que você já cometeu? O pior erro que eu cometi, eu tenho mania de tomar uns partidos errados. Teve um desses partidos que me causou um dano bem grande, assim. Mas é só porque eu acreditava na pessoa. E eu tava enganada. Mas só isso. Erro, erro, erro. Foi um erro não aceitar as coisas que o Marcos queria me proporcionar. Foi um grande erro. Tiago Lima, eu te mandei um presente na sua caixa postal. Espero que goste. Meu Deus, Tiago, quando foi que tu mandou? Porque eu tenho caixa postal, mas não vou lá ver. Eu sou sumada a ganhar nada. E outro dia eu fui lá e tinha dois só, me senti humilhada. Gente, são dois. Aquele aqui outro dia mostra nos recebidos. Eu não cabia no porta-malas, no carro. Evelyn Regner é recebido. Passa da cabeça aqui os negócios. Boca Rosa é recebido pro resto da vida. Por lá tinha dois. Diretor tá morrendo de rir. Mas eu vou buscar o seu, prometo. Amor, já gostei de cara. Se não for uma bomba, se não for uma bomba, eu vou amar. O Simara Cardoso. Como você lida com essa situação das críticas? Ih, amor. Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta. Quando a crítica é positiva, eu absorvo. Quando é destrutivo, o que vem, que a gente sente. A inveja passa aqui pela tela, entendeu? Eu falo, ah, bicha, vai. Tô nem aí. Vamos fechar aqui com essa pergunta do Iago Sintra. Qual a celebridade mais insuportável que você acha? Queremos nomes? Eu sou a mulher de nomes, Tiago. Eu dou nomes, sim. Só que são tantos nomes que se eu for te dar, meu filho. Se eu for dar só um, eu vou ser injusta. Entendeu? Com as demais chatas, insuportáveis. Mas são tantos nomes. Só que hoje, mamãe, já me deu uns 200 na cabeça. Então não vai acabar o Antônia Responde Nunca. Olha, só tem. Um beijo no seu coração. Sexta-feira que vem é o meio-dia. Tem mais enquanto você fica lá no almoço da firma. Entendeu? Ou comendo rapidinho aquele sanduíche, sei lá. Ou eu almoçando tranquilo. Ou esperando a hora de voltar, né? Da sua horinha de folga lá do almoço. Você vem aqui, assiste o Antônia Responde. Dá tempo de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Beijo no coração de vocês. Obrigada.